Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Pomar Horta e Planta e hoje estou trazendo aqui mais um grande vídeo para o nosso canal, um adubo sensacional que sua orquídea vai tombar de tantas flores, olha só essa orquídea Phalaenopsis aqui, ficou tão grande que não cabe na imagem, está vendo? E olha que está bem afastado. Então fique no vídeo até o final para você conhecer esse adubo sensacional que vai turbinar as suas orquídeas. Aproveita, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para nos dar aquela força e no final desse vídeo se possível compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos lá! Antes quero dar um recadinho para você. Você gosta de orquídea? Quer adquirir orquídeas? Conheça o nosso canal de vendas Orquídeas Continental. Tem essas belas orquídeas e muitas outras que você não pode perder. O canal se chama Orquídeas Continental, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o número do WhatsApp onde você pode estar conhecendo o nosso catálogo. Bom gente, esse adubo aqui é um adubo sensacional. Olha só, é um adubo que o pessoal usa para culturas assim como soja, né? E dentre outras, para poder ter muitas orquídeas sementes e ou muitos frutos. E a gente usando nas orquídeas não vai ser diferente. Ela vai florir muito. Então o que é que você tem que fazer? Tem que ter um borrifador assim, né? Olha só. Esse borrifador meu aqui, ele tem 8 litros. Ela é de 8 litros. Então, gente, para cada litro você vai colocar uma colher de café. Aqui tem 4 colheres. Eu já diluí ele. 4 colheres e vou misturar aqui. Aguenta um pouquinho que já vou passar o nome para você e onde adquirir, tá bom? Primeiro vou mostrar como se aplica. Olha só. A gente fecha aqui. Esse é o meu borrifador, né? Mas tem outros menores. Esse aqui é porque eu tenho muita orquídea para adubar agora, né? Eu quero ver muita orquídea florida. Então, eu uso ele assim. Aí, gente, é só você aplicar a cada 15 dias em suas orquídeas. Você pode ir direto nas folhas assim, molhe as folhas antes. Olha só. Eu já molhei é porque já secou. Mas o ideal é molhar bem antes e depois você aplicar assim, ó. Frente e verso. No verso é onde ficam os estômatos das orquídeas, tá bom? Das folhas. Aí é onde a orquídea vai captar o adubo. E também pelas raízes. Você pode aplicar também no substrato. Na orquídea falonopsis é a mesma coisa. Você não aplica nem só em cima assim da folha, tá vendo? Você tem que aplicar por trás também. É onde ela pega mais adubo. É por trás. É entre a parte de cima e a parte de trás. A parte de trás é onde ela capita mais adubo, tá bom? E também as raízes. As raízes é onde é mais capita. O total, né? Do adubo que mais capita são as raízes. E você, gente, olha só. Vai ter esse resultado. Essa deu duas hastes. Eu não sei armar ainda as orquídeas como os grandes orquidários fazem, né? Mas eu coloquei essas varetinhas aqui. Nem aparece direito. Bom, que adubo é esse? Gente, esse adubo é o ceacrop. É usado para hortaliças, né? Feijão e muita coisa. Esse ceacrop você encontra em floriculturas, principalmente no mercado livre. Eu comprei o meu pelo mercado livre. Gente, olha só essa orquídea. Que sensacional. Essa daqui é uma orquídea chamada Rossioglossum. E você, que se quiser adquirir essa orquídea, tem ela também lá no Orquídeas Continental. Então, é isso aí. Essa foi nossa dica de hoje. Você faz essa adubação a cada 15 dias e sempre à tardezinha. Nunca faça pela parte da manhã. Faça assim depois das 5 horas. Você coloca uma colher à medida de café, né? Para um litro de água a cada 15 dias. E você vai ter esse resultado sensacional. Você gostou? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!